Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, vai, vai. Vai na domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, vai, vai. Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado Segure o tchan, amar o tchan Segure o tchan, amar o tchan Segure o tchan, 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 tchan Esse é o geração, vai arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Esse é o geração, vai arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Segure o tchan, amar o tchan Segure o tchan, 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 tchan Segure o tchan, amar o tchan Segure o tchan, 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 tchan Pau que nasce torto, nunca se direita Menina que requebra a mãe, pega na cabeça Pau que nasce torto, nunca se direita Menina que requebra a mãe, pega na cabeça Domingo ela não vai, vai, vai Domingo ela não vai não, vai, vai, vai Olha, domingo ela não vai, vai, vai Domingo ela não vai não, vai, vai, vai Então segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete a cima, mete embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete a cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado, depois de nove meses você vê o resultado Olha, depois de nove meses você vê o resultado, depois de nove meses você vê o resultado Segura o tchan, segura o tchan Segura o tchan Esse é o gera samba arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete em baixo Essa geração vai arrebentando um pedaço, joga lá no meio, mete cima, mete embaixo Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan